O Dinar, eu vou dormir na sala, tá? Você ouviu? Bom, eu não vou dormir essa noite aqui com você. Mas eu vou... te pedir que... me deixe dormir tranquilo. Tá? Eu quero dormir em paz. Entendeu? Ô, Maria, faz um favor pra mim. Você me arranja um lençol, um travesseiro, eu vou dormir naquele sofá ali. Tá? Por favor. Tá bom, seu Pela. Ah... Ai... Ai... Ai, ai... Vai,ai, vai,UR! É do mesmo, amor! É do mesmo! Ai, ai, ai! Vai lá, vai lá, ele tá passando mal, ele tem que botar para ele para a Maria, por favor, vai lá, vai lá, ele tá passando mal, ele tá passando mal para ele para a Maria, chama o médico! A Maria, chama o médico, chama o médico, chama o médico, chama o médico! O Alin arrobou o armário, que ele se lixe, olha aquele garoto que tava aqui, tá na sério, Alin, aquele doido, ele arrobou o armário, que ele tinha na sala! Ajuda ele, doutor, ajuda ele! Nossa! Tá rolando? Já é a tua esposa. Tenta mãos que aparece na aula! Tá rolando com os culpamentos! Tenta. Passei pra dar um beijo na mamãe. Você tá resolvido mesmo? Vai embora? Tô, minhas malas já estão prontas. Falou com a Dinan? Falei. Eu acho que ela já tá sabendo. Só que eu vou falar com o Alberto. Eu quero que vocês dois ajudem ela. É bom. Ela gosta muito do Alberto. A gente vai fazer o que for possível. Alô. É da casa dela. É o marido dela. É. Como é que é? Sei, sei. Sim, mas... Mas o que que aconteceu? E quando foi isso? Sei, sei. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ah. Tá, tá. Tá, eu tô indo pra aí agora. O que que aconteceu, Théo? Ai, meu Deus do céu. O que que aconteceu, Théo? O que que houve de Théo grave? Aconteceu alguma coisa na prisão. O Alexandre tá morto. Ah, tá? O que que aconteceu? Ah, tá?